Fala, galera! Puxa, que saudade. Nossa, eu fico com saudade muito fácil, né? Acho que eu sou um pouco carente, talvez, será? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, né? Coisa que não tá sendo muito frequente aqui, mas fica tranquilo, que nós vamos... Fica tranquilo, tem que... É assim, o urso, ele libera pra dormir, mas depois ele volta e sai comendo todo mundo. E ninguém vai escapar do urso. E o urso sou eu. Como é que você tá, minha joia? Fala pra mim, você tá bem? Você tá bem? Hoje eu quero saber de você. Você tá bem? Vamos começando mais um vídeo e esse vídeo tem tudo pra ser muito bonitinho, porque eu vou falar um pouco sobre como é a sensação de realizar um sonho. E por que que eu vou falar sobre como é a sensação de realizar um sonho? Porque eu estou prestes a realizar mais um dos meus grandes sonhos, talvez o maior deles, que é pôr em prática, presencialmente, a minha vertente musical. E é engraçado, porque muitos desses grandes sonhos que eu realizei aí ao longo dos últimos anos, as grandes peças fundamentais pra que essas coisas fossem possíveis, Foram vocês aí que me assistem. Então, porra, como é foda isso? É foda pra caralho. Lucas, quanto que é foda isso? É foda pra caralho. Como eu já tinha dito aqui no meu último vídeo nesse canal aqui, eu vou fazer a minha playlist de funk ao vivo. Ai, Lucas, mas eu não gosto de funk. Ai, Lucas, mas o que que é isso? Ai, mas não tô entendendo nada. O bagulho é hardcore. Eu vou brifar vocês então, porque tem muita gente que não tá entendendo nada do que tá acontecendo, e eu vou explicar tim-tim por tim-tim. Pra você aí que não é inscrito assíduo aqui do Inutiliz, você não tem obrigação de saber, mas eu faço. Eu tenho um quadro aqui no canal que chama Minha Playlist de Funk. Esse quadro se originou de quando as pessoas... Era uma tag, né? Que era a Minha Playlist de Funk, que o youtuber ia lá, pegava as músicas favoritas dele, e botava o play ali e dançava, ou cantava junto, sei lá. Eu falei, puxa, que coisa legal isso, hein? Que coisa bacana, nada. Só que vocês sabem que eu sou o diferentão, né? Eu sou o floquinho de neve, eu sempre quero fazer as coisas do meu jeito. E como eu tenho essa venha inclinadíssima aí para o rock'n'roll... Eu falei, não, eu quero fazer do meu jeito aí, e aí, né? Surgiu a playlist de funk aí, que vocês conhecem, porque ela tá aqui no canal. Eu, inclusive, postei uma muito recentemente. E, pô, a galera pirou, sabe? A galera pirou. Muita gente que não gosta de funk passou a ouvir e falou, puta, que legal. Muita gente que tem preconceito com metal, né? Metal, música pesada, falou, Nossa, que legal, passei a gostar disso por sua causa. Passei, tinha preconceito, mas não tenho mais. Eu acho isso foda. Acho isso foda pra caralho. E agora, isso vai acontecer ao vivo. Nós vamos fazer... Nós vamos tocar todas as playlists ao vivo, ao vivo. No primeiro evento da minha vida. Que eu vou... Eu estou criando. E fazendo isso em contato com vocês. Eu não lembro a última vez que eu fiquei tão feliz. E, mano, sinceramente, eu acho que não importa, sabe? Não importa a sua preferência musical, porque vai ser uma experiência. Vai ser uma experiência. Se você gosta de mim, se você já se identificou comigo, Mano, vamos aí. Eu garanto pra vocês que eu vou dar tudo de mim pra que seja um evento foda, pra que todo mundo saia extremamente satisfeito, pra que todo mundo consiga ter uma noite tão incrível quanto a que eu acredito que eu vou ter. Ah, mas eu joguei esse monte de informação. E aí, quando? Onde? Que horas? Qual é o preço? O evento vai acontecer no dia 18 de outubro. Ou seja, tá chegando aí já, dia 18 de outubro. Nós estamos no fim de setembro. Vai acontecer daqui a pouco. E os ingressos já estão disponíveis. Vai estar no primeiro link aqui da descrição. Não perca tempo, porque os ingressos só vão até esgotar, obviamente, né? Então, não corro o risco aí de ficar sem a oportunidade de ir. Vai acontecer no Tropical Butantão. Lugar extremamente bem localizado. Perto de metrô. O nosso show é às 22 horas. E tem o show de abertura que vai ser feito pelo meu grande amigo Michael Kister. Nós teremos aí a abertura do New Lixo, né? Então, é mais um bônus aí pra você querer ir ver essa bagunça. Mais um lembrete importante. Todo mundo consegue pagar meia entrada, tá? É só você levar um quilo de alimento não perecível. Cara, a coisa mais fácil do mundo. Leva um saco de arroz, um saco de feijão. Qualquer alimento não perecível já funciona. Ou se você for estudante, é claro. Então, ó, primeiro link na descrição, corre lá e, mano, vamos fazer, sério, vamos fazer uma noite foda. Ai, Lucas, mas eu não sou de São Paulo, o que que eu faço? A ideia é que se esse projeto for pra frente, se esse primeiro teste der certo, como eu espero que dê, cara, aí é o céu é o limite. Eu quero rodar o Brasil inteiro com isso, eu quero ir na sua cidade, eu quero ir, mano. Pá, puta que pariu. Então, ó, não vai perder essa grande oportunidade porque vai ser muito legal, de verdade. Isso tá meio perdido. Ai, não conheço as músicas, não gosto muito de funk, não gosto muito disso, não sei. Tá, 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 mano, você vai gostar, vai ser legal. E pra você saber o que que vai rolar, é só você assistir as quatro playlists de funk, os links também vão estar aqui na descrição, das quatro. A gente vai tocar todas elas, com as músicas adaptadas, um pouco mais longas ali, mas são todas elas pra você já chegar lá cantando, dançando, bangueando, mochando. Fora, né, a abertura do Lio Lixo aí, que também vai ser, mano, ó, pesadíssima do caralho. Então, véio, assista as playlists e chegue lá já com aquele gabarito pra todo mundo não cantar junto. Evoluiu, pega lá o pano que a galera não conseguiu. Chama seus amigos, vai, mano, você tá na faculdade, chama os amigos da faculdade, chama os metaleiros, chama os funkeiros, chama quem não é nada, vamos fazer most pit, vamos fazer roda punk, vamos fazer o caralho todo, vamos pular de cima do palco, mano. Primeiro link aqui na descrição desse vídeo, entra lá no Ticket Brasil, compra seu ingresso, todo mundo paga meia, não tem desculpa, só levar um quilo de alimento que a gente vai tá doando esses alimentos pra alguma instituição de caridade aí, né, porque é importante. Outro ponto importante é que só é permitida a entrada de maiores de 16 anos, tá, menores nem acompanhado com os pais por uma série de coisas, normas da casa e também, né, tem enfim, muita coisa, as músicas, algumas tem palavrão, né, e é melhor a gente evitar qualquer tipo de, né. E enfim, são sonhos que eu venho realizando aí, eu falo que esse talvez seja o maior deles, porque é uma coisa que, meu, quem me conhece minimamente sabe o quanto eu amo música, o quanto eu tenho saudade de subir num palco, sabe, o quanto eu tô feliz porque pela primeira vez eu tô comandando um projeto, eu sou frontman, eu vou tá ali falando com vocês, eu vou tá ali junto com vocês, cara, isso vai ser muito foda, puta que pariu. Que sonhos mais eu realizei recentemente? Eu virei pai de pet, né, como vocês sabem, o Adilson aí, que é o cachorrinho filha da puta, né, porque agora, coitado do Matheus, o bagulho virou a Ana Júlia dele. E cara, é muito louco, né, porque é meio que como se fosse um filho, assim, né, você tem que ficar tomando cuidado pra não deixar a parada morrer, assim, você fica atrás, ó, não morre, não morre, por favor. Não morre, velho. O Adilson que nesse momento ele não tá aqui, ele tá lá na casa da minha mãe, né, porque eu sou tipo aquele pai divorciado que vive num puteiro, sabe, mas que quem dá o Playstation é, sou eu, então ninguém reclama. E na verdade o Adilson tá lá na casa da minha mãe porque ele se machucou, né, o Adilson ele tá meio gordo, ele tá meio acima do peso, e aí ele foi pro lado do sofá e a patinha dele não aguentou o peso dele, ele torceu o joelho, velho. E aí ele tem que ficar de repouso, eu saio muito de casa, ele fica muito nervoso quando não tem ninguém em casa, quando ele fica sozinho, e aí ele fica pulando em tudo, eu não quero que ele se machuque mais, porque eu sou pai de pet, sou pai responsável. E cara, ambiente de veterinário é uma coisa muito louca, né, é muito doido isso, porque é todo mundo muito feliz, né, parece que todo mundo te trata meio igual cachorro, assim, né, eu cheguei lá, já caguei no chão, já foi uma delícia. E velho, eu não sei, eu não sei como é que uma pessoa faz pra ser veterinário, você que é veterinária, veterinário, aí mano, olha, meus parabéns. Eu acho que no curso de veterinário os caras ficam assistindo Marley e eu uma vez por dia, assim, pros caras já chegarem calejados, que os caras tem que ver cachorro morrendo todo dia, velho, eu não consigo uma vez. Quando eu fui levar o Adilson pra fazer o raio-x, mano, eu fui tipo num hospital de cachorro. E é muito louco, porque é muito pior do que ir num hospital de gente, porque você vê todos aqueles donos de cachorro com os cachorros no colo e os cachorros tão com umas caras, tipo, nossa, mas meu coração, assim, um frangalhos, um frangalhos. Enfim, desejem melhoras aí, pô, Adilson, porque ele tá tendo que ficar de repouso, já tá gordo, né, vai ficar de repouso, vai engordar mais, vai explodir daqui a pouco. Outro sonho que eu realizei recentemente foi o sonho de morar sozinho, né, porque todo mundo já sonhou com isso, né, vamos combinar que, assim, a gente não quer ficar sozinho, mas a gente quer ter aquela independência, né, a gente quer se emancipar, a gente quer falar, puta, eu tenho o meu próprio espaço e hoje eu posso falar que eu tenho o meu próprio espaço e isso é uma coisa que eu nunca, não é que eu nunca imaginei, eu sempre sonhei, mas eu não via nem próximo, sabe, e a parada aconteceu. Só que a gente acaba se desiludindo às vezes, né, porque a gente é assim, a gente sonha, 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 aí quando a gente realiza os sonhos, a gente tem que pensar em outros sonhos, né, porque senão a gente para de querer viver. Tem que pensar em outro sonho, tá, agora eu quero morar numa casa. Eu quero morar numa casa porque, cara, eu nunca tinha morado em prédio e realmente acho que é uma coisa que não é pra mim, não, viu, puta, eu vim morar sozinho, eu queria morar sozinho, mas quando você vim num prédio, você sente que você tá vivendo numa comunidade, tá ligado, você tem tipo 200 vizinhos morando no mesmo lugar que você, não pode falar, ah, você não pode bater o pé no chão, que a dona Cláudia aqui de baixo vai ligar na portaria, falar que eu tô batendo o pé no chão, que eu destruí o dia dela. Tem todas as regras, muitas regras, regras pra caralho, regras ali, você não pode fazer isso, que regras, que regras, que regras, regras do regras. Ah, pode fazer barulho das 8h às 5h da tarde, então que legal, né, que legal o meu vizinho de cima pensou, eu vou furar a casa inteira. Você que mora em prédio, você também tem um vizinho furadeira? O cara é uma furadeira. O meu vizinho de cima deve ser uma furadeira gigante. Meu Deus do céu, o que esse cara faz de obra? A casa do cara deve estar parecendo uma peneira, daqui a pouco eu vou sair, do pai vai ter só o meu apartamento, porque o resto vai ter tudo caído, o meu vai estar suspenso no ar, assim. Cara, 8h da manhã, os caras, é todo dia, meu pai. Os caras parecem que estão esperando, os caras estão lá com a furadeira, mano, 7h59, a sonação, 8h. Pô, sabe, meu, se eu quisesse acordar cedo, eu tinha ido trabalhar, mas eu tô aqui fazendo vídeo, velho, puta que pariu, o cara furando, você tá furando o meu crânio, velho. Cara, tem todo um lance que eu me sinto vergonha de tudo, né, eu sinto, por exemplo, vergonha de pedir comida de madrugada, sinto vergonha de pedir comida de madrugada, porque eu falo, puta, o que os caras vão pensar, mano, tô acordado essa hora, os caras vão, tipo, me julgar pra caralho, sabe? Aí o cara interfona aqui, eu falo, olha lá, mano, o porteiro tava dormindo, puta, atrapalhei o sono do cara, nada a ver essas ideias, só porque eu quero comer, ah, o Lucas quer comer, então o porteiro tem que tá acordado porque o Lucas quer comer. Eu falo, é, mas vamos fazer o que, sabe, o salsasco, o salsasco, o naruto, e aí, puta, aí é foda, porque eu desço lá, meu, o cara pega comida lá, ele fala assim pra mim, ó, bom descanso, aí eu, na automática, eu falo pra você também, aí eu subo pra cima, não consigo dormir, fico pensando nisso, o meu cérebro vira uma coisa louca, assim, insônia, ansiedade, depressão, o cara falou bom descanso, eu falei, você também, parece até que eu fui irônico, sabe, tipo, bom descanso aí pra você também, vai trabalhar, vai, ó, filha da puta, tá trabalhando, né, eu tô aqui descansando, ó, agora tô indo lá, ó, descansar, vou descansar pra caralho, ó, 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 festa do japa, ó, japa cama, ó. E tem um outro sonho que dá pra dizer que eu realizei recentemente, né, que foi o de sair do país, né, que foi o de ir precisamente ali pra Disney, né, pros Estados Unidos. Eu sei que é um sonho meu, pode parecer idiota, né, mas é que a parada tinha um valor muito grande pra mim, né, porque eu cresci a vida inteira sendo um fudido, e eu via todos ao meu redor indo pra Disney, indo pra vários lugares, o bagulho era tipo meio que coisa de outro mundo pra mim, né, era uma coisa muito distante, eu fui andar de avião pela primeira vez, três anos atrás, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. E nesse lance de viajar de avião, teve uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, que era cagar no avião. Como que será que é que fazer cocô no céu, bro? E é muito louco, porque a privada, você que já andou de avião sabe, a privada do avião, ela não tem água, né, não tem água dentro da privada. Ela é tipo um pote. E quando você caga sem água, a gente não tá acostumado a cagar sem água, né, menos eu que cago no chão do veterinário, a sua bosta, ela sai assim, um negócio que dá pra você ver o seu reflexo nela, que ela tá brilhando, assim, o bagulho tá, aquela bosta lustrosa, sabe? Mas também sempre tem aquela chance de eu ver o meu reflexo na bosta, porque eu sou merda. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas teve uma vez que a descarga, tem umas descargas de avião que elas têm sensor, né, tipo, quando você levanta o cu, ela e aí, mano, como o bagulho não tem água, ele tem que puxar aquela bosta ali igual louco, tá ligado? Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas teve uma vez que esse sensor tava quebrado quando eu fui botar o meu cu na privada do avião, e aí eu caguei lá a minha bosta, minha bosta estava lá, toda cagada, só que o sensor tava achando que eu tinha levantado, só que eu tava com o cu ali ainda, ainda estava fazendo o meu trabalho. E, mano, o negócio começou a ativar a descarga várias vezes. Mano, aquela... Quase que eu ia pra dentro, mas eu... Nossa, meu cu! Meu cu tá parecendo um damasco, tá parecendo uma uva passa, tá parecendo um rapaz do Mons S.A. quando usa aquele negócio, sabe que fica... Meu cu branco, meu cu tá cinza. Mas é isso, né? Ó, pessoal, de verdade, mano, tamo voltando aí, eu já estou escrevendo a nova temporada do Quintas com Luquitas, isso é a coisa que vocês... É uma das coisas que vocês mais me pedem, então vocês vão ter, tá legal? E vai ser, mano, vem comigo. Eu não parei com nada, tá? Ah, eu só tô em outros lugares, aí é muita coisa pra fazer, eu sou um homem só, infelizmente, né? Eu queria me multiplicar às vezes, mas isso ainda não é possível. Mas é isso, não deixe de ir no meu show, você não vai se arrepender. Ó, 50 contos, você vai, leva um quilo de alimento lá, mano, ajuda, fortalece nós. O link está aqui na descrição. Chama todo mundo, leva todos os seus amigos, eu quero todo mundo nessa porra, fazendo bate-cabeça, fazendo a puta que pariu, inteira, fechou? Então vamos bagunçar pra caralho, e é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Um beijo, tamo junto, e eu conto com vocês. É nóis. Tchau.